Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui e hoje eu vou responder uma dúvida, sabe de quem? Do Felipe, que trabalha aqui com a gente. Então, Felipe, solta a vinheta. Pois é, na verdade é o seguinte, a gente estava numa das nossas reuniões aqui de pauta, toda semana a gente faz uma reunião de aqui e o Felipe trouxe uma dúvida, na verdade não é uma dúvida dele, mas ele falou assim Fábio, é o seguinte, eu estou vendo vários comentários de uma galera que não está entendendo bem essa coisa da declaração, quem foi o declarante, e aí eu tenho sentido que o pessoal está perdido. Por exemplo, e aí ele fez uma pergunta e a dúvida é exatamente essa, estou lendo ali. Quando quem foi o declarante importa para a cidadania italiana? Muita gente ficou nessa dúvida lá no vídeo sobre eleição ou sobre o outro vídeo que eu não sei que o Felipe vai colocar aqui para vocês. Além da cidadania italiana, ela diz que é italiano filho de italiano, e a cidadania italiana, a transmissão da cidadania italiana, ela se dá através da filiação. Embora tenha um nome bonito Iurissanguinis, e aí muita gente no passado, inclusive eu, a gente usava, ah, mas a cidadania é transmitida por direito de sangue, então basta ter sangue italiano. Por exemplo, se uma pessoa descobre que o seu pai era italiano, mesmo ele nunca tendo visto essa pessoa na vida, ela faz um teste de DNA e ela pode ter a cidadania italiana. Não é assim que funciona, eu sei, triste. O nome em latim Iurissanguinis de sangue mesmo não tem, assim, especificamente não é correto. A cidadania, ela é transmitida por filiação. Nós temos que comprovar que nós temos uma ligação até o italiano que migrou da Itália, e essa ligação é feita através das certidões de nascimento, casamento, etc. Mas existe também a obrigatoriedade de demonstrar que essas pessoas foram declarando, foram legalmente reconhecendo estes filhos. Eu declaro que este filho é meu. E aí, então, o italiano que nasceu da Itália tem que ter declarado que este filho que nasceu no Brasil, por exemplo, é filho dele. Esse filho do Brasil vai lá, quando tem o seu filho, diz, não, não, ele é meu mesmo, eu declaro para quem posso interessar, e assim por diante. Só que nem sempre isso acontece. Basta a gente imaginar os italianos que moravam nas fazendas de café e que nem sempre eles tinham como sair da fazenda e ir até a cidade para registrar o seu filho. Então, tem algumas situações onde o declarante não foi o italiano, não foi aquele genitor que transmite. E é aqui que as pessoas entram em pânico. Meu Deus, Fábio, você falou que quem não foi declarante perde a cidadania italiana? E agora? Então, vamos lá. Tem que constar nessa certidão. Foi declarante o pai. O fato de aparecer o nome dos pais, gente, não significa e não é suficiente para demonstrar a filiação. Não basta constar lá. Aos três dias do Meistal compareceu o capataz da fazenda, juvenal, e declarou que lá na fazenda nasceu Luiz Barbiero, filho do senhor Jordano Barbiero, da dona Matea Trevisani. Não basta constar o nome dele. Porque nesse caso, vocês repararam que quem foi o declarante foi o capataz, foi o juvenal, a primeira situação, que é a declaração explícita do pai para o filho, não aconteceu. Aí eu preciso, obrigatoriamente, que o vô Luiz tenha nascido na constância do casamento civil dos pais. E aqui é a resposta desse vídeo. Se você topar em qualquer um dos seus documentos, onde o declarante não foi aquele genitor que transmite a cidadania italiana, porque pode ser, aqui a gente está falando do homem, mas pode ser a mulher. Então, o genitor, aquele que faz parte da sua linha, se em algum documento seu, entre você e o italiano, em algum momento não houve a declaração daquele genitor para o filho, não se desespere. Verifique se essa segunda opção foi obedecida. Significa que, pela legislação italiana, o filho nascido na constância do matrimônio dos genitores foi legitimado, é considerado filho legítimo. Quando você tem que se preocupar, quando você observa na sua linha de ascendência uma situação onde o genitor que transmite a cidadania não foi o declarante e também não foi casado com a pessoa, ali você talvez não vá mais ter direito à cidadania italiana, porque você não consegue comprovar que houve efetivamente uma dessas duas situações. Uma dessas duas, gente, tem que ter acontecido. Se não houve nenhuma dessas duas, aquela linha de transmissão foi interrompida. E repito, não basta constar o nome dessas pessoas. Neste momento, nós temos um problema de interrupção da cidadania italiana por esta linha e aí toda vez que eu vejo um caso deste triste, eu falo, olha, por esta linha você não tem direito à cidadania italiana, você tem alguma outra linha de transmissão? Porque nós temos muitas linhas que a gente pode ter, né? Não só do pai, mas também do lado da mãe, do pai a gente tem duas linhas, do avô e da avó, enfim. Você tem outra linha que você possa utilizar? Tá bom? Então, respondida a dúvida? Respondida a dúvida, Felipe! Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, se você está assistindo um vídeo aqui, viu uma dúvida e falou assim, meu Deus, eu quero saber, eu quero saber disso, isso me trouxe uma outra dúvida. Primeiro, verifique se não tem já um vídeo respondendo a sua dúvida. Se não tiver, deixa um comentário aqui. A gente está sempre aqui assuntando para ver se tem algum comentário que vocês deixam que possa virar um vídeo, como esse, por exemplo. Tá bom? Então, deixe sempre o comentário, clica no joinha e compartilha o vídeo. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz